A CIDADE NO BRASIL Outro lado eu vi, com meus pedaços no chão, minha alma vagava a escuridão. Nas garras a morte o Senhor me abandou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu visei, a ponte entre a vida e a morte eu brisei. Do outro lado eu vi, com meus pedaços no chão, minha alma vagava a escuridão. Das garras da morte o Senhor me abandou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Crie da morte,ỡn'ta coração quebrado, Jesus.